Qual o remédio que vai dar para o galo? O cara disse, vai lá na casa das velhas, pede para ela dar um remédio para o galo, porque ela dá um remédio para o galo, o galo fica bom, ele começa a cantar de novo, porque o galo está cantando mais não. Vem com essa história de galo, que eu tenho... O galo não cantou mais do galo, eu não vi isso que tem... O galo está cantando mais não, eu vou trazer aqui, você vai dar um remédio para ele, qual o remédio que você vai dar para ele? Me dê um comprimido que eu levo. Por que eu tenho comprimido, tem? O remédio é para safar e comer. Não vai comer não, nada não, O galo só está cantando, só que ele parou de cantar, me dê um remédio que eu levo para dar aí. Não tem remédio, não tem remédio que eu tenho. Já é onze horas da noite, já o galo não quer cantar. Ah, já é onze horas, que história é? Olha a mentira onde já vai. Que mentira da modesta é essa? Não é onze horas não? É não. Me dê o relógio para mostrar para você que é onze horas. Eu nem lembro. E que hora é? Sei já, que hora é Vitor? Onze horas. Já é onze horas já. Onze horas. Que mentira. Como é que tu sabe que... Tá bom, tá bom. Cadê o terceiro? Tá ali dentro carregando. E a coisa? Ela é dez e cinquenta e não quando eu cheguei para o telefone para carregar. Já é onze e pouca já. Júlio chegou que era, parece que era nove e pouca. Era oito e pouca. Oito e pouca. Vai ver o tempo que ela faz que ela saiu. É onze horas. Me dê o remédio para levar para botar para o galo cantar? Não tem remédio não. Dá lá um... Sei lá o que for. Eu vou botar o que para ele? Sei lá. Não, alho. Pode ter sido... Deu. Mudeu alguma aranha aquele gulinho. Ele estava... Aranha? Sim. Pode ser sido aranha aquele gulinho. Aranha que ele... Aranha que fatear. Ele não quer cantar mais não. Ele estava cantando e parou de cantar. Ah, ah. O problema dele lá é que se vire. Oxi. Se vire... Ele canta quando da onze horas da noite e ele canta. Já pode dizer que tá chegando a manhã. Quando da meia noite já... ele canta de novo. De uma hora da manhã ele canta de novo. Eu vi ele cantando hoje. Cantou aonde? Lá, no bico. Eu vi. Ele está cantando mais. Ele passou o dia todinho. Ele passou o dia todinho. Não deu um cantado hoje não. Eu não sei. Está doente. O gato está doente. Me deu o remédio para levar para... Não tem remédio não, criatura. Minha... Minha... Minha me conecta e dá para botar no bico dele que ele canta. Oxi. Não. Bota... Foi a aranha que ele comeu. Pode ter sido. Ele não está cantando mais não. Me deu o remédio aí para levar. Não tem remédio não. Eu não estou dizendo que não tem remédio. Minha me botar o que para ele beber? Eu sei lá. Mas deixa ele cantar. Se ele quiser cantar, canta. Se ele não quiser cantar de novo. Deixa nojento. Lascar-se. Oxi. Você vai descurar os animais agora? Oxi. Mas ele é quem pode dar medo de galo. Eu nasci com galo nas costas. O galo não faz nada com a senhora. Só faz um canto lindo daquele ali a noite todinha. Eu falei que vai se acantar. Coisa mais linda do mundo. Quanto rouco da mulher que está entalado. Ele comeu foi aranha. Foi alguma merda que ele comeu que estava entalado. Me deu o remédio que eu vou levar para dar ele. Para ele tomar. Não tem remédio. Vai buscar. Vai se bora. Vai o remédio. Vai buscar lá. Vai buscar lá. Vai buscar lá. Vai buscar lá. O galo vai morrer lá. Seria. Me deu o remédio. Vai se bora buscar. O cara disse. Vai buscar lá na cara. Vai ter um remédio lá. Um para botar para o galo. Passa, faca e come. Oxi. Vai se bora buscar. Passa faca e come. Vai se bora buscar. Não tem remédio não criatura. Eu vou buscar esse remédio. Eu só fico. Agora deu a mula. Eu vou dar o que para o galo. O galo está lá. Sem querer cantar. Eu tenho farmácia. Como eu tenho remédio para dar o galo. O galo quer cantar. E eu não tenho remédio para dar o galo não. Eu vou dar o que? Eu não tenho farmácia. E nem tem. E nem tem. Negócio. Bem que o cara falou. Disse aquela velha fuleira mesmo. Ela fica com fuleira. Ela não vai querer dar o remédio para dar para o galo não. Fuleira maior com mais hepatite maior não. Bem que ele falou. O cara disse assim. Ela não vai dar o remédio para tu dar para o galo não. Eu vou dar o remédio para o galo. Me deu o remédio para dar para o galo para o bichinho bebê. Para ele cantar agora de noite. Dá um bocado de mijo. Ele fica bom. Ele canta. Mijo de que? Dá um mijo. Bota o cachorro para o galo. É vergonha. Em vez de tratar os animais bem. Os bichinhos cantam tão bonito de madrugada. Estou lá ligando. Estou lá ligando. Estou lá ligando com essas coxas. Por que? Eu não estou. Você fez para a senhora com idade dessas. Quase 100 anos de idade. É para a senhora. Se eu tivesse com 100 anos eu estava com quanto? Se eu tivesse com 100 anos eu estava com quanto? A senhora com quase 100 anos de idade. Não quer dar o remédio para o galo rapaz. Meu pai que morreu não estava com 100 anos. Para eu estar com 100 anos. Estar com a moléstia dos cachorros. Que conversa da moléstia dos cachorros é essa? Oxe. Menino. Manda um alô para o cara lá de Guabiraba. Eu ia um alô para ninguém. Que vai ficar andando com mentira. Eu sou andando com mentira. Manda um alô para o cara de Guabiraba. Quer dizer assim. Manda ela mandar um alô para mim. Eu mando alô para ninguém não. Que eu não tenho medo de ninguém. Oxe. Que essa fuleiragem aí. Me dá para buscar o remédio para eu botar para o galo? Eu tenho remédio não. Me deu o remédio para eu botar para o galo? O galo está doente lá embaixo. Não quer cantar mais não. Pega um bocado de bosta e bota no bico dele. Que ele fica bom de canta. Vai simbora buscar o remédio para eu botar para o galo. Não tem remédio eu não tenho. E eu vou dar o que para ele? Ele não quer cantar mais não. É isso que me importa. Como é que ele vai baixar as galinhas? Como é que os outros? O galo está no canto. Se ele quiser que esse galo se vir morrer, morra. Mas a gente vai matar o coitado do galo. Eu gosto de não dar fim com isso. Agora você fala que come. Não, não. Me deu o remédio para eu botar para o galo rapaí. Não tem remédio não. Eu não estou dizendo que não tem. Me deu o remédio para eu botar para o galo rapaí. Eu sou danado da mulher dos cachorros. É por isso que a galera fala lá no canal do YouTube. Isso é que ela vai implicando que é a mulher dos cachorros. Mulher dos cachorros é quem diz? Toma de sério. É que ela vai implicando que é a mulher dos cachorros. Fica discutindo o tempo todo falando porcaria. Porcaria não. Eu falo a verdade. Eu não falo mentira nem a mentira. Vai se embora buscar o remédio? Eu boto o que é para ele beber. Minja dentro do vento e bota no bico dele para ele beber. Vai se embora rapaí. Busca o remédio para eu levar para o galo. O galo quer cantar. Manda alguém minjar lá e botar no bico dele para ele cantar. Oxe. Mas que coisa amor. Eu vou botar o remédio para o galo. Vai se embora buscar o remédio para eu levar para o galo. Não tem remédio não. E eu vou botar o que? Ele não quer cantar mais não. Eu não disse que não tem nada a ver. Você não está cantando porque ele está choque. Você já viu o galo choque? O galo está choque. Ele está preso. O galo está solto lá o tempo todo. Está solto. Está solto. Não vejo ele preso lá. Vejo alguém. Eu falei com o cara. O cara disse. Fala com a tua mãe. Que a tua mãe conhece esse negócio de galo e galinha. Manda ela pegar o remédio. Ela tem o remédio escondido lá dentro. Os troços dela lá. E bota para o galo. Sei não. Qual remédio eu vou dar? Vai se embora. Pega o remédio para eu levar para o galo. Não tem remédio não. Criatura. Como é que ela pensa que ele leva para o galo? Vai cantar mais não. E aquele puto. Está lá ligando para o donado galo. Eu gosto do cantado dele toda de manhã. Ele canta. O bicho canta animado que só a cebola. Não quer cantar mais não galo. Depois deixa ele solto. Vai se embora buscar o remédio. Deixa ele solto. Deixa ele solto. Deixa ele solto. Deixa ele solto. Vai 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 vai. Que ele for falar para o outro lado. Ele leva dentro da raposa. Vai se embora buscar o remédio para levar para o galo. Que já é quase meia noite. Vai se embora dormir. Que conversa dá molesta essa. Tem que buscar o remédio para dar galo. Uma hora dessa. Isso é hora de dar o remédio para galo rapaz. Que conversa. Ele não quer cantar mais não. Vai se para buscar o remédio. Quem me importa que não dá nada de galo. Foi disso que o cara falou. Isso é aquela velha implicante que é a cebola. Você pega o negócio. Implicante mesmo. Ele disse que só tem o remédio aí dentro para o galo. Tem merda. Ele não dá nada. Ele disse que está dentro do seu quarto aí. Se eu entrar aí eu vou ficar tudo. Vai pegar o remédio para levar para o galo. Vai pegar a bosta. Vai com essa remédio. Eu não tenho remédio nem para mim. Tem remédio para dar galo. Uma de cada um viu. Rapaz é complicado o negócio. Tem remédio para mim. Eu não tenho remédio para galo. Vai se embora pegar o remédio para levar para o galo rapaz. Ele disse que a tua mãe tem lá o remédio que ela deu o mês passado para o galo do cara lá debaixo. Pegar um bocado de bosta para estar no biquê para ele molir. Vai ao remédio. Ele disse assim. Ela tem porque ela deu para o galo do cara lá debaixo. Lá da beira da lagoa lá. E o cara botou e o galo ficou bom. E eu sei desse diabo desse galo lá debaixo da lagoa. Que mulher de conversa da granguinha. Esse galo foi para lá decretado. Foi. Esse galo foi para lá dentro das matas. Todo esse grama foi esse galo. Vai se embora pegar o remédio para dar para o galo. Isso é um galo ou um canha forte? Pronto. Agora deu por um. É um galo ou um canha forte que está voando no meio do mundo. Está ali toda noite o galo cantava normal. Agora parou de cantar. Ah. Eu vou buscar o galo para trazer para a senhora. Para a senhora. A senhora vai fazer uma benzadeira dele? Parou. Porque é pobre irmão dele. A senhora vai benzir o galo? Eu vou benzir galo. O galo não precisa de benzê não. Porque ele já tem o benzimento dele. Pessoal não benzia. Antigamente o pessoal benzia o pessoal. Todo mundo ficava bom. Porque a senhora não pode benzir. É só usar benzê. Eu não sou rezadeira. É rezadeira sim. O cara disse a velha rezadeira. Ela vai fazer o galo cantar agora normal. Vai se embora pegar o remédio para levar para o galo. Vai. Deixa de brincadeira uma hora dessa. Eu oro para Jesus proteger mais. Vai. Que eu vou botar na água. Eu vou dar o banheiro agora de noite. Que conversa podre essa. E o coitado do galo está lá embaixo sem querer cantar mais. Eu estou ligando que ele não canta. Eu estou aqui no canto. E eu estou me poteando. Estou. Mas se a senhora está se poteando. Eu estou me poteando. Porque o bichinho é um animal de estimação. Que a gente gosta dele. Pronto. Você foi para a rua hoje. Você tinha comprado remédio para ele. Por que não comprou? Porque ele disse que a senhora tinha. Eu não tenho. Eu não tenho. O cara disse ela tem lá. O remédio está lá tudo escolhido. Vai estar com a mandela. Olha. Se eu não tenho galo. Eu não tenho galinha mais. Não tenho galo. Não tenho nada. Por que? Eu vou dar remédio para galo. Sem ter nada. Me dê o remédio que eu vou. Eu vou embora descer. Que já vai da meia noite já. Eu vou trabalhar no meio de manhã. Três horas da manhã. Eu vou sair para trabalhar. Passa a faca e come. Leve os pedaços para comer lá no trabalho. Isso é uma malidade mãe. Vai matar o bichinho para que? Para comer. Você é do raposo. Comer para o seu coma. Que nem eu. Comer o meu todinho. Por que? A raposa que está lepe e lepe comendo. Ai menino. Não foi bom para você aprender? Não foi bom para aprender mais. Foi. Criando para a raposa comer. Após. Eu quero o remédio para dar para o galo. Para o galo tomar lá. Porque o galo está doente. Após você vai esperar muito para o remédio. Bora vá. Deixa de brincadeira. Você vai buscar o remédio? Brincando que eu gosto. Eu vou pegar o remédio de onde? O cara sai debaixo da sua cama aí. Dentro da sua, do seu quarto aí. Dentro do meu quarto tem remédio. Deu para o galo dele lá embaixo. O galo dele. Tem um galo de briga lá. Porque o galo para brigar lá. O galo estava todo rouco lá. Eu tenho um remédio bom. Eu tenho um remédio bom. Eu só dei para o galo dele lá. O galo dele estava cantando bom. O meu está sem querer cantar. Vai embora para o seu remédio. Pegue a gaveta dele assim. Fura assim. Fura. Fura a gaveta. Deu para. Aí o sangue. Ele canta. Está bonito para a sua cara. Ele fica bom. Ele canta. Está bonito para a sua cara. Aí pega uma água quente. Bota. Aí você vai comer carne e carne de galo. Não vai vender não. Tem remédio para galo. Mas cada um. Não tem remédio nem para mim. Tem remédio para galo. Remédio está caro meu filho. Remédio está caro. Isso é pecado. Não tem remédio não. Isso é pecado. A pessoa está fazendo um abraço fêmea desse. Pecado não. Pecado é a pessoa não ter. Isso é pecado a pessoa está fazendo um abraço fêmea desse. Dizer que remédio está caro. Não tem nada caro aqui não. Aqui está tudo barato. Não é barato. Está barato só nas paredes. Aqui tem barato. Aqui não se cria barato. Aqui é o mato tudinho. É chegar e matar. Que elas vêm no mato. Vai. A senhora depois de fêmea não quer dar nada. Eu quero ir. Vai. Vai. Se bora pegar o remédio para levar para o galo. Porque o galo está lá. O coitado lá. Eu estou lá ligando. Eu estou ligando. Se quiser morrer morro. Se quiser matar. Morrer não. Vai morrer nada aqui não. Aqui é para criar o bichinho para ele cantar. Ele ficar à vontade. Se quiser morrer morro. Isso é um paraíso rapaí. A senhora não quer viver. O galo também quer viver. Vai. Se bora pegar o remédio. Todo mundo quer viver meu filho. Vai. O galo. O galo. O galo. Oi. Vou fazer o seguinte. Eu vou me embora. Daqui a meia hora eu volto para pegar o remédio. Vai.